Então vamos direto agora para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe aí o grupo RCN. Muito bom dia, dona Glória. Qual é o destaque de hoje aí na nossa capital? Bom, Israel, bom dia, né? Bom dia que vocês acompanham. Hoje nós vamos lá para Maracajú, que é o departamento de repressão à corrupção. E o crime organizado afastou hoje oito vereadores da Câmara Municipal lá de Maracajú. Eles são investigados no âmbito da operação Dark Money, que apura desvios de mais de 23 milhões da Prefeitura Municipal da cidade através de esquema criminoso. De acordo com o Draco, o grupo realizava pagamentos a partir de uma conta clandestina aberta em nome da Prefeitura, sem o conhecimento ou auditoria dos órgãos de controle. O esquema se assemelha ao conhecido Mensalão, que era operado a nível federal. O Draco identificou que 11 dos 13 vereadores que integravam a Câmara Municipal teriam recebido pagamentos indevidos oriundo dos desvios promovidos criminosamente nas verbas da Prefeitura. Dentre os 11 investigados, oito encontravam-se no exercício do mandato eletivo na atual legislatura. Todas essas informações e muitas outras, inclusive, é possível encontrar a primeira e a segunda fase da operação lá no nosso portal RCN67, Israel.